Nossa, nossa, polinômio de raiz quadrada A estatística, ai, ai, estatística Matriz e sistema é muito complicada A estatística, ai, ai, estatística Matriz e sistema é muito legal A estatística, ai, estatística E a estatística, ai, estatística 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 Matriz e sistema é muito complicada A estatística, ai, ai, estatística Você está no colégio Luciana começou a citar E passou uma luta só pra me mudar E começou a citar Nossa, nossa, alemina de raiz quadrada Ai, estatifica, ai, ai, estatifica A minha matriamacia é muito confusada Ai, estatifica, ai, ai, estatifica Nossa, nossa, alemina de raiz quadrada Ai, estatifica, ai, ai, estatifica Mas tem isso que se lembra, é muito forte, nada Ai, 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 ai